A história de One Piece já se arrasta há mais de 20 anos, no entanto, não sabemos quase nada sobre o mundo em si. A Green Line, o Count Belt, o Paraíso, o Novo Mundo e, claro, a Red Line. Oda está propositalmente retendo o máximo de informações que pode sobre o assunto, mas uma coisa que podemos inferir é que o mundo se parece com uma estrutura geográfica extremamente anormal. O mundo de One Piece é, digamos, quase simétrico. E parece que alguém ou alguma coisa rearranjou o mundo para o tornar inacessível. O que quer que quisessem guardar e esconder, fizeram isso não apenas enterrando o fundo, mas mudando a geografia do mundo para tornar todo o mar uma grande armadilha. E o guardião disso tudo é uma serpente que quando despertar representa o fim do mundo como conhecemos. Quer saber mais da criação da Red Line e, claro, o tesouro One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu te trazendo um vídeo sobre o mundo de One Piece. Não é bem uma teoria, é mais um devaneio de uma mente insana que não para de pensar em coisas malucas sobre o mundo de One Piece. Eu espero que esse vídeo sirva talvez de inspiração para você criar sua própria teoria. São alguns fatos e, claro, algumas suposições que eu trouxe sobre a Red Line e os mitos que se espalham no mundo de One Piece sobre esse lugar. E, claro, como o tesouro One Piece se conecta a tudo isso. Espero que você se divirta com esse vídeo acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do mundo de One Piece. Vamos lá, existem teorias de que mais perto do final da história, os chapéus de palha vão destruir a montanha reversa e mar e joa e assim criar o mar ao blue. O lugar onde os quatro mares se encontram e isto também tornará o mundo, entre aspas, livre para navegar. Uma grande dica sobre isso está escondida até mesmo no nome da série One Piece, onde uma vez em uma entrevista questionaram o Odassi no final da jornada de Luffy. Junto do tesouro, ele teria o One Piece. Ganhar a paz? Odassi esquivou de responder essa pergunta. Porém, nessa teoria existe algo que sempre me deu uma espécie de comichão. O All Blue é um mar lendário do qual todos os peixes de todas as espécies estão nele. Um lugar onde os peixes de todos os quatro blues, o North Blue, o South Blue, o East Blue e o West Blue vivem. Mas, como ninguém foi nesse mar e comprovou sua existência, o All Blue se tornou uma espécie de lendas para todos. E essa é a parte que me incomoda. Destruir uma parte da Red Line criaria um verdadeiro mar? Ou teríamos algo mais parecido com um enorme lago? Percebem como não bate muito bem? E mais uma vez, temos uma dica que talvez ignoramos. No próprio nome desse mar. Todo azul. E se o All Blue for explicitamente os quatro blues virando apenas um, e se ao invés de detonar esses locais específicos, como a Montanha Reversa ou o Mário Joa, Luffy e o tesouro One Piece possam livrar o mundo de toda a Red Line e assim tornar o mundo todo uma única peça azul. É claro que isso levanta a questão como você remove toda a Red Line. Vamos lá! Existem algumas passagens curiosas no início da obra, que hoje em dia são esquecidas pelas areias do tempo, mas que são de suma importância para toda a trama. No capítulo 129, Dory e Brog usam seu Hakoko, um golpe chamado Nação Guerreira Poderoso, muito parecido com o Ikoko que Big Mom usa atualmente. E é um poderoso movimento que se tiver alguma explicação lógica, é puramente Haki e Hiwo. Porém a sacada aqui nem é tanto os poderes. É que os gigantes mencionam que a única coisa que pode resistir aos seus ataques é a grande serpente encharcada de sangue. O que seria essa grande serpente encharcada de sangue? A Red Line. Pense nisso. Uma estrutura serpentina indestrutível que abrange todo o mundo. Pode ser facilmente, sim, a Red Line. Mas por que os gigantes a chamam de um nome diferente? Os gigantes são vagamente baseados nos vikings e nos mitos nórdicos. E em um desses mitos mais populares, temos uma serpente chamada Yormugandri. E a serpente do mundo, um dos filhos de Loki que mantém o mundo no seu lugar, envolvendo-se ao redor do próprio mundo e mordendo sua cauda. Quando ela finalmente soltar sua cauda, o Ragnarok estará em andamento. Isso é interessante que Oda escolheu nomes inéditos para todos os gigantes da série, porém curiosamente o único gigante que ele manteve um nome real fictício e foi o príncipe de Elbaf, Loki. E sabemos que nos mitos nórdicos, Loki e a serpente do mundo tem conexões claras. Isto fica muito legal quando você começa a localizar diversas referências a serpentes. Temos a história de Kappa, de Enel, temos em Xandorá, entre outros vários lugares, na própria montanha reversa. Temos algumas antigas ruínas com imagens de uma serpente-dragão. E o que torna Oda um verdadeiro gênio na escrita é sua capacidade de interligar coisas do passado com o presente. Talvez estas imagens sejam sim Oda insinuando a natureza da Red Line. Também temos um tema bíblico muito presente no mundo de One Piece. Temos a árvore Adão, a árvore Eva, do conhecimento e claro, as frutas do diabo. Mas onde está a serpente nessa história? E se a serpente for a própria Red Line? Isto definitivamente seria uma parte importante da história também. Na biblioteca de Ohara, temos aquele globo do mundo de One Piece. Um planeta rodeado por pelo menos 7 ou 8 luas ou satélites. Mas ao longo de toda a história de Luffy, vimos apenas uma lua. O próprio Enel, quando faz sua viagem, vemos apenas uma lua. Então onde estão as outras luas representadas nesse globo? Por que elas desapareceram? Primeiro de tudo, esse globo de Ohara pode ser apenas uma representação de como as pessoas imaginavam um planetário nesse período das descobertas. Mas caso não seja, temos diversas possibilidades legais para se teorizar. Existe uma outra lenda mítica que envolve uma serpente que pode lançar luz sobre essa questão. Existe uma lenda de uma serpente, dragão gigante que comia luas. Os Bakunawa. E de acordo com essa história, o mundo originalmente tinha 7 luas e os Bakunawa, essas serpentes, viviam no mar. E um dia, vendo como eram lindas as luas, comeram 6 delas. Tentaram comer a sétima, mas as pessoas com medo de perder sua última lua, tocaram uma música para adormecer a serpente e assim salvaram a última lua. Mas de vez em quando, a grande serpente tentava novamente devorar a lua e as pessoas tinham que distraí-lo com sua canção. Isto é o que causava os eclipses lunares, o avanço da serpente para tentar mais uma vez devorar a lua. Então sim, estou sugerindo que talvez a Red Line pode ter sido um resultado do desaparecimento das outras luas ao redor do planeta. Isso é legal e poderia até explicar que estas luas antigas eram habitadas pelas variadas raças que temos hoje presente no mundo de One Piece. Se pegarmos os Chandorians, Birkans e Skypians, eles costumavam ser o povo da lua. Os Chandorianos, há pelo menos 400 anos atrás, reverenciavam cobras como a gigante Kashigami como sendo um deus. Eles também tinham um grande sino dourado e talvez tocar o sino no passado protegia sua terra natal contra o deus Kashigami. Assim como faziam nos mitos como a canção para proteger a lua. E o que reforça bem isso é que Nola, a neta de Kashigami que agora mora em Skypia, tornou-se menos agressiva e até mesmo ficou feliz depois de ouvir o sino de ouro tocar pela primeira vez em 400 anos. Mas assim como esqueceram o grande motivo de porque protegeram o poliglife, o povo do céu também esqueceu porque eles reverenciavam as cobras como deuses. Atualmente eles nem mesmo sabem porque possuem um sino dourado tão grande. Oda já deu a entender que as duas perdidas são importantes sim na história. No capítulo 666, From Hell, Bonet está estudando livros sobre astronomia e temos um livro que tu clipe no título. Provavelmente é um livro sobre eclipses. Se lembrem da serpente que causa eclipses e faz com que a lua desapareça por um curto período. Isto me dá muitas vibrações sobre Barba Negra e o seu poder. Imaginem a Yami Yami no Mi em um eclipse completo. Pensamos muito sobre as profecias feitas há 800 anos atrás. Um dos meios mais críveis utilizados na história para se prever algo no futuro eram através dos astros. O que pode ter sido previsto séculos atrás em um eclipse pode ser um alinhamento planetário. Por isso eles tem uma data exata até mesmo para o retorno de Joy Boy. Ok, então a Red Line pode ser uma representação metafórica ou não de Yormungandri ou da serpente Bakunau. Mas como isso se tornou a Red Line? É realmente uma metáfora com esses seres ou será um ser colossal e está morto ou dormente? Se for alguma coisa metafórica talvez o poder da Opeop no Mi na posse de um gigante no passado possa ter criado um room de tamanho significativo. E sabemos que tínhamos Ors que com a sua alcunha de puxador de continentes tem ligações interessantes. A combinação desses dois poderes podem ter moldado a barreira indestrutiva. Mesmo assim é difícil dizer sem entrar em um campo muito especulativo do que realmente é a Red Line. Mas uma coisa é certa, a sua existência desempenhou um grande papel na guerra durante o século perdido. A vontade dos D pode envolver, remover ou despertar a Red Line. Talvez durante o século perdido as pessoas descobriram a verdade do seu mundo e aqui falo metaforicamente. Mas quando eles descobriram que uma serpente encharcada de sangue estava enrolada em volta do planeta e o aparecimento e o conhecimento desta serpente pode ter aterrorizado as pessoas com pouca informação. Algumas pessoas, quem sabe membros do clã D, apoiaram a remoção e libertação desta suposta serpente. Remover a Red Line criaria o All Blue, conectaria os quatro mares, deixaria todos navegar livremente. Porém outros como os 20 reinos que mais tarde vieram a formar o governo mundial querem que a Red Line fique do jeito que está. Assim uma guerra se inicia. A dica de que os D estão relacionados a algo monstruoso são as frases e as ligações. Os dragões celestiais chamam os D de inimigo dos deuses. Até mesmo existem lendas que surgiram onde os pais contavam aos filhos que se você se comportasse mal seria comido por um D. Monkey de Dragon que há pelo menos dois anos era já o homem mais procurado de Opice. Ter uma tatuagem vermelha em formato de diamante no seu rosto, insinuando que ele sabe algo sobre a Red Line ou sobre o passado. Ter esse conhecimento realmente o tornaria um dos maiores criminosos do governo, somado ao fato dele atentar diretamente contra a vida dos nobres. Shanks, o ruivo, tem diversas conexões diretas com Elbeth. Todas as suas referências e inspirações nórdicas e vikings não são à toas. Shanks é Erick o vermelho, Vicky o viking e o deus da guerra nórdico Tyr em um único corpo, em um único personagem. Ele deve ter uma participação importante na derrubada da serpente encharcada de sangue. Então depois de encontrar os quatro Road Poneglyphs, Luffy encontrará por fim Left Tail, o X marca o tesouro e o tesouro indagaria como por fim destruir ou quem sabe despertar a Red Line. Provavelmente usando o tesouro One Piece que envolve com toda certeza as três armas ancestrais. Isto destruirá o sistema da Grand Line e todas as condições climáticas adversas, juntamente com a Terra Santa e o governo mundial. Combinando todos os quatro mares juntos, o All Blue será realizado. E Luffy será o rei sobre ele, o rei de uma única peça. E é isso galera, são alguns devaneios que eu queria juntar e trazer para vocês. Sempre coisas que eu fico pensando e matutando. Espero que se for base de alguma teoria que vocês queiram utilizar, eu creio que Elbaflok terá um grande desfecho sobre pelo menos mais informações do que é a Red Line. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficado confusos, afinal é para isso que esse vídeo vem. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.